E aí pessoal do canal Faça Você Mesmo A gente tem aqui uma Palio Weekend Adventure E ela tem um step por baixo do carro Toda vez que a gente vai calibrar o step Ele tá aqui embaixo A gente precisa retirar o step fora Pra poder calibrar o pneu Então a gente vai fazer uma adaptação aqui Um serviço A gente vai fazer aqui nessa peça de plástico Que é tipo uma carenagem do step A gente vai fazer um recorte aqui assim no meio Abrir um buraco só pra chegar com um bico De calibrar o pneu A gente vai tirar aqui o pneu fora Pra ver o lugar certo onde aqui vai ser Mas vai ter que ser aqui Nesse rasgo aqui Porque a gente não pode tirar um pedaço Senão a gente vai tirar a estrutura Então a gente vai só abrir um buraco redondo Aqui assim mais ou menos A gente vai fazer E vai mostrar pra vocês Aqui ó A gente afrouxou um pouco aqui O suporte do Do step Só pra poder girar o pneu que tá aqui O pneu tá bem aqui Então a gente girou o pneu Pra poder ver a posição que vai ter que ser feito o corte E é bem aqui assim ó Aqui onde eu tô colocando a chave de fenda É porque não dá pra eu mostrar com a câmera Por causa da iluminação que é escuro A válvula de abastecimento De abastecimento não De calibragem do pneu Tá bem aqui ó Tá vendo? Vou afastar pra vocês poderem ter noção de onde é que é Então a gente vai fazer um furo redondo Mais ou menos aqui ó Nesse pedaço aqui Voltando aqui ó Bem aqui assim mais ou menos ó A gente vai cortar E a gente vai ter acesso a válvula de calibragem do pneu reserva Pra facilitar Pra gente fazer o corte A gente fez a primeira marcação por baixo Porque a gente tinha colocado o pino na posição certa Aí agora a gente pegou a referência Fez a marcação por cima A gente colocou o próprio pneu embaixo ó Virado de boca pra baixo Né? Com a parte traseira da roda pra cima Que a gente vai apoiar aqui ó E vai ter o espaço aqui embaixo Pra poder fazer o corte aqui O próprio pneu do carro Vai servir de base pra gente Pra apoiar a peça Tá vendo aqui ó Agora eu vou cortar o outro pedaço aqui E depois fazer um acabamento aqui Com a própria micro retífica Eu não vou mostrar aqui o corte do lado de cá Pro vídeo não ficar muito bom A gente usou esse disco de corte aqui ó Pra cortar E agora eu já coloquei aqui na máquina aqui ó Um roletezinho de lixa Que é pra fazer um acabamento aqui Pra tirar as rebarbas do corte Tá pronto aqui ó A gente cortou, lixou com a esmerilhadeira A gente se preocupou em arredondar as pontas aqui ó Porque o corte fica quadrado reto Então a gente arredondou as pontinhas aqui ó Nos quatro cantinhos Pra na hora da gente colocar a mão aqui Quando venha por baixo A gente não se arranhar nem nada Lixamos tudinho A gente fez com a micro retífica Porque a gente tem essa ferramenta aqui Mas com arco de serra A laminazinha de serra Você consegue fazer uma faquinha bem amolada Uma faca quente Qualquer outra coisa Porque isso aqui é só um pedaço de plástico Então agora a gente vai botar no lugar E ver como é que ficou Pra gente ter a referência gente ó A válvula de abastecimento O ciclo que é abastecimento A válvula pra calibrar o pneu tá aqui O que é que a gente fez? Dar uma virada no step A gente fez uma marcação com giz Na direção da válvula Pra quê? Pra quando a gente botar o step ali A gente ter a referência Da posição do step Pra a válvula ficar aqui em cima do buraco Que a gente fez A gente vai colocar agora Tá vendo? E a marcação no step vai ficar de referência pra gente Que essa posição sempre vai ficar reta O step já tá no lugar E eu vou mostrar pra vocês O trabalho finalizado Tá vendo aqui ó O corte que a gente fez E tá aqui ó A válvula De calibragem do pneu Aqui ó Bem acessível Você Acostumando Aí tá vendo? A gente apontando com a chave de fenda Você não vai precisar nem deitar no chão É só Se abaixar Esticar o braço Calibrar o pneu Sem precisar Tirar o pneu do carro Agora Você só vai tirar o pneu daqui Se você precisar Usar ele Então é isso aí Essa dica aí Da Fiat Palio e Candy Eu acho que todas elas são assim Independente de ser Adventure ou não Se você gostou do vídeo Esquece aí embaixo Like Joinha Facebook Seus amigos E Até O nosso próximo vídeo